Ei galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal e neste vídeo vamos aqui com vários jogos compilados de profissões que com certeza daria certo, certo, certo mesmo. Espero que vocês curtam aí, é um compiladinho, todos os jogos vão estar na descrição e profissões, profissões, prestem atenção nisso, são profissões. Bom, Express Delivery. Agora em português. Por que você demorou tanto? Só me leve para a porra do hospital agora. Joguinho básico, mulher está dando a luz, básico, acontece todo dia, mulher dando a luz no carro, a gente tem que levar ela para o hospital, vamos lá. Eita porra, tá, tá, é, é, aguenta, eita porra, quase bati. Ei, cacete, não, 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 cuidado, eita porra, bati, não, 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 ai cacete, meu Deus, Deus do céu, aguenta firme, não dê a luz aqui, eita porra, falta 300, não, meu Deus, nossa, a mulher vai morrer, a mulher vai explodir ali atrás, não, meu Deus, ela está morrendo, eita porra, o bebê, não, não, gente, isso foi muito errado, não, puta que pariu, o bebê está sendo tacado para lá e para cá, não, bebê Antônio, nascimento, porque nasceu, eita puta que pariu, calma e dá um, fica calma, é, seu bebê só está aí, pronto, chegamos, olha lá, chegamos, calma, Aí, ó, fácil, calma, deu certo, deu certo, bebê nasceu, que horror, muito bom, mas eu, não, não, não dá certo ainda essa profissão, tá, tá falando para eu nunca apertar o, que que é isso, puta que pariu, tava falando para eu nunca apertar o Y, agora eu sei porquê, simplesmente vai, puta que, tá tendo um tetris de bebê, é isso, tetris de bebê, não tô vendo nada, mulher, você tinha quantos bebê aí dentro? Tá, eles estão tendo uma convulsão com o Ju, para, chega, chega, não, próxima profissão, música agradável, então vamos ver o caixa do mercado aqui, passa, não, pi, 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 é para sempre, e sempre, dinheiro, não, caiu tudo para fora, outra pessoa, Pessoa, oi senhor, senhora, pessoa, tudo bom, pi, não, isso aqui é para separar, ovo, pi, sai daqui rádio, pi, ai, tá, outra pessoa, o rádio voltou, vai embora, pi, sai, leite, que que é isso aqui, tem um, tem um dente, tá bom, o que que você vai fazer com isso, tá bom, ok, sai daqui rádio, Meu Deus, o rádio só volta, vai embora, isso, fica, não, eita, não, o que que é isso, você comprou uma faca usada, ah moço, se for matar alguém, pega uma faca limpa, pi, aê, o rádio tá lá, ah não, o rádio travou ali, não, não, moço, moça, seja lá o que você, não, faz isso, é para amarrar sua bicicleta, Tudo bem, ah, você quer comprar uma mala de dinheiro, quanto custa isso aqui, meu Deus do céu, o que que é aquilo, não, não, pera, beleza, isso aqui é um pacotão, a cesta básica, ah, então você quer comprar um código de barras, tá bom, vai embora, isso, passa, telefone, para mim, alô, Não é passar de graça, alô, não é passar de graça, meu Deus, mas quanta gente compra código de barra gigante, com código de barra dentro, meu Deus, esse telefone não para de voltar aqui, ah não, 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 travou também, meu Deus, o que está acontecendo, alô, eita porra, tremeu, alô, comi o telefone, é, nem para isso, nem para isso, não dá, Próxima profissão Frentista, frentista simulei, beleza, vamos lá, vou ser frentista, então, cadê, nove, cinco, nove, seis, meu Deus, o tempo passa rápido quando você é frentista, aprendemos uma coisa já, todos os carros são iguais, a visão de frente, ah, para, não, calma, calma, que susto, para, abastece, não, dinheiro, perdido, não, puta que pariu, não é assim que dirige, isso, vai embora mesmo com a mangueira, seu trouxa, não é, cacete, calma, tem que abastecer, tem que deixar, bom, cadê, A mangueira, volta aqui, pô, não é assim que dirige, não é assim que dirige, as autoescolas, hoje em dia, está tudo errado, eita, puta que pariu, eita, putas, putas, 17 segundos, volta isso, enche o pneu, não, pneu não, aqui é posto, enche tanque, álcool, diesel, tudo, igual, eita, não, calma, ele nem foi a vez dele, estou querendo cortar a fila aqui, gasolina está cara, estou fazendo grana, não, aí os caras vão embora, nem tira, tem que avisar, nem paga, paga, na verdade paga, estou com dinheiro ali, dá para comprar um sorvete, É, não, volta aqui, Florian, tchau, vem aqui, isso, por aqui senhor, boa, me deixa senhor, Deus me leva, me leva, senhor, eu não quero mais, não quero, falou, falou para vocês, aí ó, tudo autoescola ruim, tchau, Que coisa linda, sem barulhos, 3 da tarde, é aqui, é aqui, é aqui, frentista não, frentista, não, tchau mundo, tchau mundo, tá, para onde eu vou, para, mamãe, isso, sumiu, Alô, alô, próxima profissão, alô, ah tá, ah tá, profissão surpresa, ok, não, 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 profissão surpresa aqui, lhama, drama, espaço, come, E esse foi o vídeo de profissões que provavelmente eu não teria, todas essas aí, me traumatizou um pouco esses jogos, eu provavelmente com certeza não vou seguir elas, pelo menos eu, Escreva aí nos comentários qual foi a melhor profissão, qual profissão você seria, ou qual você não seria, ou sugira outras profissões para mim, Que aí eu vejo de ser elas algum dia, ou não, provavelmente não, mas, se você curtiu, não esquece de deixar o gostei aí embaixo, Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, compartilha esse vídeo que ajuda pra caramba, no Facebook, Twitter, tudo mais, muito obrigado a todos, e fui! E aí